Maltratei Maltrate 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 Teu olhar Luz do dia Desbendou Derretir A corrente É, 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 menta a dia É, 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 teu olhar É, 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 luz do dia É, 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 se estendou É, 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 em dia É, 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 é É, 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 é Vai, vai, vai Maltratei, sim, maltratei demais E machuquei, que, 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 que Meu coração que bate Que bate calado, que bate calado Que bate, bate Dói, dói, dói Bate, dói Dói, te bate, dói, 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 dói, dói Dói, te bate, dói, dói